Na cidade da Praia, 594 suspeitos foram submetidos a revistas na via pública, dos quais 11 foram detidos numa operação denominada Operação Praia Segura 6, nesse caso de sexto, realizada pela Polícia Nacional. Esta operação se enquadra no plano operacional Natal e fim de ano. Durante a mega-operação no domínio da manutenção da ordem pública, 669 cidadãos foram abordados e 594 suspeitos foram submetidos a revistas na via pública. Na sequência disso, 11 pessoas foram detidas, sendo duas por furto qualificado, três por poça de estupefacientes, três por poça de armas brancas e uma por agressão e poça de arma branca. Também mais uma pessoa foi detida por condução sem habilitação e uma outra por condução sob efeito do álcool. Foram apreendidas 12 armas brancas. Já no domínio do trânsito rodoviário, dez veículos foram apreendidos por diversas infrações e oito coimas foram aplicadas no valor total de 60 mil escudos. A nível comercial e aduaneiro, três estabelecimentos comerciais foram encerrados por infrações. Também foram realizadas operações no domínio marítimo e no domínio de estrangeiros e fronteira. Nessa mega-operação, com o objetivo principal de garantir a segurança e o bem-estar da população da capital, conforme informou a Polícia Nacional em comunicado, foram empenhados aproximadamente 136 efetivos dos diversos ramos da Polícia Nacional.